Relacionou áudio no BVIRAL e a Média Social entre vice-ministra de Saúde Elia António de Arousa dos Reis Amaral no vice-ministro de Saúde e Bonifácio Moucoli dos Reis, discute e rodeada ao malo poder. Também em Parlamento Nacional Russo, primeiro-ministro, Torumata Ngruagato troca vice-ministro no vice-ministro de Saúde. Nengruane, também considera ramoestado. Deputada da bancada contra Olinda Guterres, o suba primeiro-ministro, a Toratama, vice-nengruane, Nenaran e a lista de remodelação, Também considera hal o suba primeiro-ministro de Saúde Elia António de Arousa dos Reis Amaral no vice-ministro de Saúde Elia António de Arousa dos Reis Amaral no vice-ministro de Saúde. Deputada da bancada, Fritalin Lídia Norberta, most lamenta a atitude membro-governo Nengruane, não considera ato a dar o malo poder lá hoje do Ministério do Saúde, mas bem acontece no Ministério da Agricultura no Pescaz. A minha lamentação relaciona com o que um dia, o que o deputado Balu menciona, relaciona com o membro-governo, não considera o acesso ao malo, tirou-se a mim, o que o deputado é vivo, mas bem, mas bem, bom, a gente sai, tem um segredo público, e então a minha cara colhe, a gente sabe, tem que virar alta, então sai, quer dizer, a headline news, o que tem que ser, e também lamenta a ter, e também não se acontece no Ministério da Saúde, mas bem, acontecem os ministérios, por exemplo, o Ministério da Agricultura e Pescaz, não tem que virar o acesso ao malo com o sistema, com o aprisionamento do projeto Roma. Isso reflete o que isso acontece no dia, no dia, ele tem que virar alta, em vez de virar, o todo membro-governo, que o deputado, 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 mas bem, isso acontece, com o tempo, porque ele não se está com o malo, que ele ainda tem o acesso ao malo, então acaba por, porque ele tem a atenção, não é lamentável, então, isso. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.